Oi gente, olha aí ó, deixa eu acender a luz aqui, a umidade da chocadeira como que tá, olha aí, e vem os nascimentos, eu vou olhar ali gente, tem o pintinho piano né, pode ser que ele esteja enroscadinho, principalmente contar-se cheio de ovos, às vezes ele fica enroscadinho no meio dos ovos, olha lá, tá bem cedinho, daqui a pouco eu já vou tirar alguns né, esse daí nasceu tudo a noite gente, ontem a hora que eu fui dormir já era mais de 10 horas, porque eu fiquei olhando eles aqui né, tava começando a nascer, tinha nascido 2, olha agora de manhã, daqui a pouco eu já vou tá tirando, e eu vou tá mostrando pra vocês aí né, acompanhando em mais um nascimento, acompanha aí pra vocês verem como que vai ser essa eclosão gente, mais uma eclosão né, voltando aqui ó, vamos lá, vamos ver quanto que vai dar pra gente tá colhendo aqui gente, agora aí vem a colheita né, vou colher uma quantidade aqui, já vou pôr na lâmpada tá, olha que coisa linda, já tirei aqui gente, uma quantidade né, e vem vindo mais aí, tá, vou registrando aqui pra vocês, olha aqui, tirei 20, vamos já pôr na lâmpada bem rápido né, porque tem uns bem molinho, mas eu prefiro tirar assim, pra que eles firmem bem rápido aqui na caixinha né, ó, 20 pintinhos já, vamos acompanhar aí pra ver como que vai ser mais essa eclosão aqui, ó a coloração que eu achei muito linda gente, olha aqui, olha aqui que coisa mais linda, a coloração dele, lembrando gente, que eu acendo a luz pra tá, é, olhando né, pra gente tá tirando os pintinhos, a lâmpada é pra fazer a ovoscopia né, e, é, tá averiguando tudo aqui na hora do nascimento, mas eu tiro os pintinhos né, olho tudo direitinho, e já apago novamente tá, não precisa de deixar ela acesa não, ok? Ó gente, é de tardezinha, voltando aqui mais uma vez tá, deixa eu falar uma coisa pra vocês, antes que vocês me perguntem tá, é, sobre esses ovos aqui que tá com essa marcação, tem alguns ó, meu esposo foi numa fazenda, é, onde a gente pegou os ovos já tem mais de um ano né gente, foi onde eu deixei um reprodutor aí, tá, já até mostrei pra vocês, mas desses ovos que ele tinha adquirido há quase um ano atrás, foi até meu esposo também que buscou no mesmo lugar, é, estragou bastante, os ovos, teve ovos que estourou dentro da chocadeira, sabe, então estrago, teve muito estrago né, tive alguns nascimentos só, adquiri até bastante ovos, eu não sei se foi 4 dúzias ou 5 dúzias, mas perdi quase que todos tá, nasceu alguns, e agora ele foi, passou na casa do senhor novamente, esses dias que ele saiu, que é uma fazenda né, fica mais de 50 quilômetros daqui da onde a gente mora, e ele conseguiu mais alguns ovos, e eu trouxe, ele trouxe né, aliás, e eu peguei e coloquei aqui na chocadeira ó, tá, esses ovos que estão com essas anotações, então vai nascer esse nascimento aqui dos meus né, e esses ovos vão ficar aí, porque eu não tinha galinha choca pra colocar, e, é, e nem a outra chocadeira pequena tava cheia de ovos né, nem a outra chocadeira pequena não tava desocupada, então eu tive que colocar aqui junto ó, tinha espaço né, então eu vou tirar os pintinhos, os meus nascimentos agora, tá tudo anotado a data aqui que eu coloquei, tá bom, vamos tirar mais uma quantidade de pintinhos aqui, então eu peguei e anotei gente, pra mim poder saber qual que era né, pra mim tá deixando aí depois, olha, eu tirei mais uma quantidade, e mais ovos picados, e vem nascendo mais gente, olha lá que gracinha, olha aqui ó, peguei mais 11 pintinhos, vamos levar lá pra outra caixa né, onde tá os outros e, pôr na lâmpada gente, que tá meio frio aqui, já tirei mais uma quantidade aqui gente ó, com esses daqui já tem 44 tá, com esses daqui que eu tô levando né, agora tem mais ali ó, tem dois nascidinho, tá acabando de sair da casca do ovo, tem alguns que a gente tem que ajudar gente, não tem jeito, nós temos que ajudar, tá, e a gente vai fazendo isso com muito cuidado, vendo se já tá na hora, porque, olha que eu cuido tanto, eu olho tanto, e mesmo assim, ó pra vocês verem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mesmo assim ó, isso acontece, não tem jeito ó, perdi, tá, não teve jeito, esse daqui eu comecei a ajudar, mas quando eu comecei a ajudar, ele já tava, já tava sem vida, quase sem vida já, e acabou, a gente acabou perdendo, e esse daqui também, tá, esse aqui era um ovo meio verde, tá bom, mas teve vários nascimentos aí de ovo verde, de ovo azul aliás, então, isso acontece, não tem jeito, tá, mas mesmo assim, gente, tem que tá cuidando, tem que tá olhando, observando, se, às vezes ele começa a passar da hora de nascer, ele começa a fazer cocô já dentro do ovo, e com isso a gente acaba perdendo, né, o pintinho, no caso, que aconteceu isso daqui, tá, da outra chocada, não aconteceu isso de jeito nenhum, agora dessa vez aconteceu, não é por falta de cuidar, é que às vezes tinha que acontecer mesmo, né, e olha que eu fico aqui observando muito tempo, cuidando, tudo direitinho, tá, vamos lá, agora levar isso aqui, que eles tem que pôr na lâmpada, né, olha aqui que gracinha que tá, então, os pintinhos bem graúdos, quer ver, gente, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, ó, eles estão com frio, tá, deixa eu ver aqui, ó, esse aqui, ó, acho que é esse que eu tinha visto aqui, a pele aí, a pele aí, a pele aí, olha aí, gente, das costas bem peladas, é muito lindo, gente, ó, as costas bem peladonas, sabe, olha que lindo, bem peladão, né, esse aqui também, ó, das costinhas bem peladinhas, são muito lindas, bem graudinho. Então, vamos lá, né, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês como que foi o resultado do nascimento, né, e comecei a mostrar, mas esse nascimento, gente, não sei se foi devido à lua, ele foi um pouquinho mais lento, né, ficou em quatro dias nascendo, e eu fui tirando um, dois, três, um, dois, três, né, às vezes, várias vezes ao dia, e não mostrei, assim, até no final, é, todo o nascimento ali pra vocês, né, vocês sabem que eu coloco eles dentro de caixa, né, vou aumentando ali o espaço pra eles, hoje tá com quatro dias, ontem terminou de nascer, tá, na chocadeira, então já tem aí cinco dias hoje, né, que começou esse nascimento, ontem terminou, tá, então eu tava preparando aqui, gente, um lugarzinho aqui pra eles, ó, tá, é um lugarzinho bem fechado, aqui é onde eu guardo a, é, a gente chama de tuia, né, um galpãozinho bem fechadinho, onde eu guardo aqui as ração, né, deles, e, então, eu resolvi trazer eles pra cá, a gente preparou tudo aqui, tá, colocamos mais lâmpada, aqui já tem uma lâmpada, mas é só a lâmpada do teto mesmo, pra gente tá utilizando aqui, aí o Oswaldo desceu mais lâmpada ali, pra poder fazer um aquecimento pra eles, né, então eu trouxe eles pra cá agora, gente, tá com umas duas horas mais ou menos que eu trouxe, então eles tão se aquecendo aqui ainda, porque eu estava acostumado dentro da caixa, gente, então o aquecimento é grande, né, então eles estavam bem quentes, mas aqui é fechadinha bem quentinha, então a lâmpada tá aquecendo ali ainda, é, como aqui tá bem frio, eu vou deixar eles aqui mais uns dois, três dias, né, tem alguns um pouquinho maiorzinho, né, que foi de chocada de quatro galinhas, é, 31 chocada de quatro galinhas, e tem os outros que eu vou ter pra vocês ali, que é da chocadeira, deixa eu virar aqui pra gente mostrar direitinho, gente, eu coloquei eles aqui agora, então eles estão com um pouquinho de frio, né, porque eles estavam num lugar bem fechadinho, né, mas já já aqui vai tá bem aquecido, gente, eu tô falando que aqui é tudo bem fechado, né, então o nascimento, gente, é, foi muito bom, tá, nasceu aí 60 e, teve 62, mas 50, tem 58 aqui, porque 62, que vocês viram ali que eu mostrei pra vocês, que dois, dois ovos, né, foram bicados e ele não nasceu, tá, e teve dois também que conseguiu nascer, mas acredito que estavam muito fraquinhos, né, e não sobreviveu, então eu tive quatro percas já ali no nascimento, somente ali no nascimento, né, então isso daí às vezes acontece, o outro, é, nascimento passado, né, anterior, não tive nenhuma perca dessa forma, né, e nem de forma nenhuma, gente, agora essa eu já tive ali no nascimento, eu tive quatro percas já, então aqui tem 58 pintinhos, tá, e eu achei, gente, porque eu, é, fiquei, é, como que eu falo pra vocês, eu fiquei ali ajuntando os ovos, né, eu faço envio na segunda-feira e eu ajuntei ovos durante, acho que quase duas semanas, então eu coloquei ovos na chocadeira de 13, até de 13, 14 dias, mas a gente sabe do risco que a gente vai correr às vezes de ter mais perca, né, eu coloquei 100 ovos, é, nos primeiros dias, gente, acho que 6 ou 7 dias, eu já tirei, é, 20 ovos, né, que não estavam galados, depois eu tirei mais 5, que começou a gerar, depois de mais alguns dias, começou a gerar e não deu continuidade, e ficou 75, gente, dos 75, teve essa quantidade de nascimento, que eu tô falando pra vocês, 62, e o restante, os pintinhos não nasceram, gerou, foi até nos dias de nascer e não nasceu, tá, agora já, ai, por que tudo isso? Mas isso não pode acontecer, e a gente não tem muito o que fazer, eu acredito nessa parte, né, gente, porque até nas galinhas, quando eu coloco pra chocar na galinha, eu percebo que isso acontece, tá, então aqui, ó, é, quando nasce, gente, eles tem que, a alimentação deles tem que ser, tem que ter um acesso muito fácil, né, o mais fácil possível pra eles, tanto que vocês veem que quando eles nascem ali, eu já coloco direto no paninho, no chão, assim, no, na, na caixa do patelão, já coloco direto ali no, no, no paninho, né, pra que eles tenham acesso muito fácil, depois de uns 2, 3 dias que eu já coloco neste prato, né, que, é, porque eles já começam a dar essa escadinha deles ali, né, e aqui eu já coloquei ali no comedouro, né, um pouco de ração, e coloquei aqui também, porque já estavam acostumados, né, mas ali já estão começando a ter acesso também, já coloquei aqui umas gotinhas de Vita Gold na água, né, hoje foi o primeiro dia que eu tô colocando, tanto que vocês veem, ó, os primeiros pintinhos que nasceu, gente, com 4 dias, ó, já tá nascendo peninha, vocês acreditam? Olha lá a asinha dele, ó, vermifuguei ontem à noite, né, porque teve aqueles que já tá com 4 dias de nascido, ontem de manhã tirei o último pintinho da chocadeira, e ontem à noite eu já dei o Hipercol, né, coloquei o Vita Gold na água, mas ontem à noite eu já vermifuguei eles, certo? Então é isso daí, ó, mostrando pra vocês os nossos resultados aqui, gente. Aqui tem os outros que eu falei pra vocês, esses pintinhos, eu não me lembro se eu já mostrei, acho que eu mostrei com a galinha, gente, tá? Aqui tem 31, foi de chocada de 4 galinhas, né? Teve uma que quebrou bastante o ovo, então a gente tem, às vezes nas galinhas também, tem todo esse tipo de problema aí. Mas depois de nascido, ó, a gente não tem nenhuma perca, eu tirei da galinha, tá? Juntei as duas remessas, né, porque eu tinha tirado de duas galinhas, depois de três dias as outras duas começou a tirar, começou a nascer, né, e acabei juntando aqui e trazendo eles pra cá. Aqui eles ficam mais aquecidos, né, então eu vou aguardar mais uns dias, porque esses daqui, gente, se a gente for ver, já dá pra colocar na baia, né? Mas como tá fazendo bastante frio aqui, eu resolvi trazer eles pra cá também, né, vou deixar eles mais uns dois, três dias aqui, e vamos ver se dentro desses dois, três dias já esquenta mais um pouco o tempo, aí eu posso já tá levando pra baia. Mas eles estão muito bem. Aí, esses daqui também estão muito bem, gente, eles estão, como eu falei pra vocês, com um pouquinho de frio, mas já já, aqui essa lâmpada é bem quente, já já aqui tá bem aquecido, né, o aquecimento das duas lâmpadas, ó, e o local fechado, gente, daqui a pouquinho, né, e é bem cedo também, daqui a pouquinho tá bem quente. Então, é isso daí, mostrando aqui o resultado desse nascimento pra vocês. Esses pintinhos já estão vendidos, gente, vou esperar aí mais quatro dias, vai ter outro nascimento na chocadeira, então, vou juntar esses dois lotes, né, pra mim poder tá entregando pra pessoa. Já falei pra vocês que eu só vendo pintinhos recém-nascidos, né, mas quando a pessoa, acontece da pessoa querer um lote maior, é, e eu acabo juntando, né, aí vai uns recém-nascidos de quatro, cinco dias, e vai outros aí, às vezes até de uns quatorze dias, gente. Não é devido a gente ter que esperar isso daí, ok? Então, muitas vezes a gente tem que fazer esse procedimento aí pra poder tá atendendo o cliente também, né, é necessário, porque a gente tem que dar aí toda essa atenção aí pro nosso cliente. Então, é isso daí. Abraço a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!